Não existe amor lá em casa Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Eita coisa ali E tá chegando um novo sucesso agora Olha o que amor aí Eita coisa ali Eita coisa ali Eita coisa ali Eita coisa ali Fica amor Fica amor Fixa amor por favor Não deixa Aí fica junto Que contigo eu Me amarro Pois teu cheiro Teu sabor Me atrai Só não é bom Quando você Diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não de jato Ai fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou Sim, vem, vem Fica amor, por favor, não de jato Ai fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Que coisa linda minha gente Eu sempre ouvia falar em paixão Mas eu pensei que ela não existisse Imaginava na minha opinião Que fosse apenas mais uma dolice Pensei que fosse uma brincadeira Falei até que eu pagava pra ver Me convenci que a paixão existia Naquele dia que encontrei você Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade agora sou muito apaixonado Paixão ingrata que chora e reclama Quem tanto eu amo não vive ao meu lado Paixão ingrata que chora e reclama Pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado Música Música Uma fazenda povoada uma viúva pertencia Quadrada de seis maria Mas tudo meio atirado Alguns capos de mato, seve de abrigo de velho Onde se tirava o cerno pra arrumar o namorado Música No terreiro de galinha carijope na descenda Por baixo do arvoredo havia alguns cabritos Uma invernada grande e um lajado cruzava o meio Onde parava o roteiro era um chapadão bonito Música Até a primeira vista do meu encontro com ele De acabado numa cela num petiço machador Convida de outra cela onde foi bem recebido Pois o chapéu do cabido no resto do machador Faz isso Eita coisa lê Música Um milho desses caldérios guardado dos quatro ver Pra falar no casamento na estança se chegou Já de primeira vista deu de encontro com ele E acabado numa cela num petiço machador Música Comvida de outra cela onde foi bem recebido Pois o chapéu no cabido e num gesto muito unido Dali pra ir pra cozinha lhe oferecer um pastel Também tinha pão com mel, café preto e bolo preto Música Foi poucas paredeadas, logo entro no assunto Casar e viver junto, estaria disposto A frita era de se haver duas precisão A fazenda é do patrão e eu preciso de imposto Música Botou a fazenda em ordem e já não tem do que fazer Se associou no CTG e se entrosou com a gauchada Quando rocava a gaita de uva estava bom O índio puxava a pôr numa rancha era avanceada Música Música Eu nasci para te amar Também quero ser amado Alguns beijos Alguns beijos que me desses Estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo Tem um cofre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Música Que bonito amar na vida Amar bem e bem escondidinho E não contar para ninguém Música Meu amor Meu amor é todo seu Quero ser correspondido Mas vale um amor sincero Do que mil amor fingido Quando as almas vivem tristes Nesse mundo Nesse mundo de ilusão Mas eu sei Que todos tem Um amor no coração Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Música Meu amor é todo seu Quero ser correspondido Quero ser correspondido Mas vale um amor sincero Do que mil amor fingido Quando as almas vivem tristes Nesse mundo de ilusão Mas eu sei Que todos tem Um amor no coração Que bonito Que bonito amar na vida Que bonito Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Música 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 Abraçado com meu bem Vamos pro salão Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu bem Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom É bom É bom demais É bom demais Um beijinho no salão Música Música Nós entramos Nós entramos casa dentro E paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É bonitinha Nós entramos casa dentro E paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É bonitinha É uma gracinha É bonitinha E nós beijamos na cozinha Música Despedido meu benzinho A janela fechou Foi embora chonado Meu amor chorou 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 demais Meu bem chorou Amém Valdir passa ao vivo Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras O que será desta minha vida Sem o teu amor, sem o teu carinho Eu vou sofrer por este mundo segundo Qual um passarinho quando perde seu ninho Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Quem no mundo não sentiu saudade Quem nunca chorou por alguém Nunca podem na vida saber No amor o segredo que tem Eu já tive momentos felizes Eu já tive horas de amarguras Pelas falsas promessas de amor Já sofri grandes desventuras Pelas falsas promessas de amor Já sofri grandes desventuras O amor é ilusão desta vida Um momento e fica pra trás Como as nuvens que o vento carrega Vai embora para nunca mais Vai ficando bem longe o passado As lembranças doem no coração É a gente na estrada da vida Vai vivendo só de ilusão É a gente na estrada da vida Vai vivendo só de ilusão É a gente na estrada da vida Agora nunca mais Has unutmmeno A gente la carta A gente não diria É a gente na estrada da vida E os anos também vão passando A gente vive sempre a recordar Tantas coisas que foram embora Da vontade mesmo de chorar A saudade no peito guardada Sempre fica a lembrança de alguém É a gente ficando mais velho É os espinhos que a vida contém É a gente ficando mais velho É os espinhos que a vida contém A gente ficando mais velho É a gente ficando mais velho Legenda Adriana Zanotto